Salve a todos! Nesse vídeo, vamos ver e analisar Jô Soares falando francês. Boom! Jô Soares é humorista, apresentador de televisão, ator, músico, escritor. E além de tudo isso, ele fala francês direto. Então agora, vamos ver juntos Jô Soares falando francês. Também vamos traduzir juntos o que Jô Soares fala em francês? E depois você vai saber as duas conclusões que eu tirei pessoalmente do francês Jô Soares. Sobre o conteúdo, a mulher diz que ela foi para Paris para casar com um homem. Ele responde que foi sensacional. Que com certeza foi um dia com muita emoção. E provavelmente o dia mais feliz da vida dela. Temos que ser honestos sobre Jô Soares falando francês. Ele fala francês super bem. Ele tem um sotaque super leve. Às vezes nem tem sotaque em algumas frases que ele faz. Com algumas palavras, não dá para entender que ele não é francófano. Daria para acreditar que ele vem da França ou da Bélgica, por exemplo. Jô Soares. É a primeira vez que eu ouço esse homem francês falando. Depois, quando ele faz muitas frases, dá para ver e dá para ouvir que ele tem um sotaque. Mas esse sotaque não é nada forte. Ele faz poucos erros. A grande maioria das frases que ele faz são certas. A conclusão é que ele tem um nível de francês muito bom. Estamos juntos Jô. Ele é venu de Paris e então você está indo para Paris com ele. Você está entendendo o que ele falou? Ele é venu de Paris e então você está indo para Paris com ele. E eu me sou marido em Paris. Isso é sensacional. A senhora fala. Eu me sou marido em Paris. E Jô Soares responde. Isso é sensacional. Eu acho que é um dos momentos de história que a gente não pode imaginar. É um dos momentos de história que a gente não pode imaginar. Desculpa, l'emotão. Mas eu acho que para você, à l'époque, foi talvez o mais feliz dia de sua vida. Apesar de ter um francês muito bom, quase perfeito, aqui ele fez o mero pequeno. Oh! Para quem fala francês, acho que você já descobriu. Ele falou. Um dos dias mais felizes da sua vida, em francês. Um dos dias mais felizes da sua vida, em francês. Um dos dias mais felizes da sua vida. Caso contrário, ele fala super bem e o sotaque dele é sensacional. Você quer saber a razão? Ele já estudou em Lausanne. Hum, agora entendi. Na parte francófona da Suíça, no Lycée Jacquard. Antes de trabalhar na televisão, no cinema e com a música, ele queria ser diplomata. Foi por essa razão que ele foi para a Suíça para estudar. Então, com o caso, Jô Soares falando francês, dá para tirar duas conclusões. Primeiro, é uma pessoa super esperta. Tem muita gente que vive na França ou na Suíça e que não consegue falar francês direto. Que preguiça de aprender francês. Às vezes fala algumas palavras. Às vezes fala algumas frases, mas tem um sotaque super forte e muitas vezes nem dá para entender tudo. Mas ele fala super bem. As frases são bonitas, são bem construídas. Ele poderia ser professor de francês, na minha opinião. Na verdade, eu não conheço muito bem esse homem. Então, se você tiver muita informação ou uma opinião específica sobre ele, deixa um comentário. Isso vai ser muito interessante para mim. A segunda conclusão é que viver num lugar onde o francês é o idioma oficial, o idioma nativo das pessoas, é um jeito maravilhoso para aprender um novo idioma. Claro, se você vive no Brasil e quiser aprender francês, você pode começar com aulas de francês no Brasil. Isso vai te ajudar para começar a aprender francês, aprender as conjugações, a gramática e várias palavras de vocabulário. Mas se quiser um dia ser fluente em francês, falar super bem como o Jô Soares, te aconselho ter uma experiência de vida num país francófono. Pode ser a França, pode ser a Suíça, pode ser a Bélgica, pode ser no Canadá ou em muitos lugares na África. Eita, tantos lugares. Assim, você vai ouvir muitas pessoas falando francês na sua volta, pelas ruas, na televisão, na academia, no restaurante. É assim que você vai poder melhorar o seu sotaque e falar super bem francês, quase sem sotaque, às vezes, depois de muitos anos. Eu conheço um brasileiro, um amigo meu, que mora na França há mais de 10 anos. E você quer saber a verdade? Muitos franceses pensam que ele é francês quando ele fala. Sempre tem algumas palavras com alguns sons específicos que dá para ouvir que ele não é francês. Mas viver na França ou na Suíça é um jeito ótimo. para melhorar o nível de francês. Como o Jô Suárez fala francês muito bem, eu te aconselho rebobinar um pouquinho esse vídeo para ver ele falando francês de novo. Você pode ver três, quatro, até cinco vezes o pedaço do vídeo quando o Jô Suárez fala francês. Se você quiser aprender francês, é muito importante você ouvir francês todos os dias. Com franceses nativos, como eu. Para de te achar esperto, rapaz. Tem quase 70 milhões de franceses nesse mundo. Ou com pessoas que falam super bem, como o Jô Suárez. Agora, faz vários anos que eu sou professor de francês. Já fui professor para alunos do mundo inteiro. Brasileiros, espanhóis, americanos, ingleses. E sempre tem um ponto em comum sobre os alunos que falam super bem francês. Eles já moraram num país francófono. Ir para a França, por exemplo, é uma experiência maravilhosa. É o melhor jeito para aprender francês. E além disso, é o melhor jeito para conhecer novas pessoas de uma nova cultura. E ser uma pessoa mais aberta. Com certeza. Essa experiência na Suíça de Jô Suárez, quando ele era mais jovem, o ajudou muito durante a sua carreira. Todas as pessoas que conheço, que viajam muito, se tornam pessoas super legais. Então, o meu conselho, se você quiser viver na França, mas ainda está com muitas dúvidas, Tenta essa experiência. Vai ser maravilhoso. E não vai te arrepender. Para te ajudar a começar uma nova vida na França, eu fiz um vídeo completo sobre o custo de vida na França. Você pode ver o vídeo aqui. Agora, se tiver alguma dúvida sobre essa mudança para a França, ou como aprender francês do mesmo jeito que Jô Suárez, deixa um comentário agora mesmo, aqui abaixo do vídeo, para eu responder a sua pergunta. Finalmente, o francês de Jô Suárez é tão bom, que não dá para dizer muita coisa. Não dá para fazer crítica nenhuma. Só dá para felicitar ele. Agora você sabe tudo sobre Jô Suárez falando francês. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos que eu faço sobre a cultura francesa e o idioma francês. Se quiser conhecer todas as novidades do canal, você pode me seguir no Instagram para conhecer tudo e receber muitas dicas para aprender francês. E para terminar, se quiser aprender francês comigo, você pode receber o meu guia 100% gratuito para conhecer as minhas melhores dicas para aprender francês de forma super rápida e sem dificuldade. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Tchau. Então, João Suárez é excelente em francês. É uma pessoa muito inteligente e um exemplo para todo mundo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.